Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Rodolfo Comradinho. Olá pessoal. Ele é meu fotógrafo, meu fotógrafo. E aí, a gente saiu em Porto Alegre, no hotel, e a gente fez umas comprinhas muito legais, baratinhas, de verão. Tem um shopping do lado, aqui a gente atravessa na rua. Tem um shopping aqui perto, e a gente fez um dia, uuuh, vamos fazer mais. E aí, achei legal fazer esse vídeo pra mostrar coisas femininas e pros meninos também, que eu quase nunca passo vídeos pros meninos. Então... Vamos lá? Vamos lá. Pode começar você. Vou começar. Eu vou começar, eu comprei várias coisinhas em várias lojas. E na Marisa, eu comprei três camisetinhas. Cara, eu paguei R$9,90. E elas são muito fofas, são todas da linha de verão deles, então estampadinha, com frase e tal. E é legal que tava com o preço de R$14,00, né? É, tava R$15,00, e aí deu R$9,90. Olha, no dog... Eu achei mega fofo. Elas tão um pouco pequenas, um pouco apertadas, mas... Né, tem um segredo pra vocês ficar com a camiseta. Ah. Eu ensino a vocês, eu só aprendi uma vez. Ok. Você coloca a mão assim, tem que ser bem na costura da peça. Ah. É assim que eu faço a próxima vergonha. Aí você faz assim, ó. Aí você... Estica. Estica. Solta. Porque aí a peça, ela estica e ela volta à forma. Nossa, bom. Pra ela não ficar feia, sabe? Aí você estica, só que tem que ser bem certinho pra ela poder ficar bem... Vocês estão vendo aí em casa, aprendendo? Você puxa, solta. Aí ela começa a largar. Porque ela é de uma modelagem meio pequenininha, assim. Mas ela dela larga. Só que assim, você puxa, solta pra peça não ficar toda estucada. Entendi. Então essa são as minhas primeiras... Essa aqui foi na loja de Marisa. Vai, Rô. Eu vou mostrar primeiro a camiseta que eu gostei muito. E é a mesma coisa, só da Riachuelo. É. Foi essa daqui, ó. To work here. É muito legal. Quenta demais, eles sabem. E ela é da linha do Pânico. Qual, Marisa? Ah, Riachuelo. Na verdade, eles têm essa linha verde na loja, mas... Vende na Riachuelo também. Quanto foi? Foi R$29,90. Acho que é bem barato, eu peguei mesmo. Não vou usar na rua, claro. Mas a gente fica em casa, eu não vou postar foto no Instagram. Prontinho. Tá, a minha próxima compra. Olha que coisa, ela é uma fofa. Essa camisetinha que tem abacaxis. Ela foi... Troféu abacaxi pra mim. R$45,00 não foi tão barato assim. Mas tá escrito State Shop, ó. Achei fofinho pra usar no leirão, com shortinho amarelinho e tal. Tecido diferente também, né? As coisas que eu comprei são bem de verão. É um tecido meio que transparentezinho. De oncinho até uma oncinha assim. Achei muito fofa. Ah, e aqui parece um corinho, sei lá. Achei muito legal. Bom, agora eu vou mostrar um short, não me julguem. Não me julguem. Eu adorei esse short. Ele é muito verão, assim. Só que, meu, tipo, não é um short que eu vou usar na rua. É um pouco mais curto, né? Mas, tipo, pra usar na piscina, na praia. Eu achei bem legal, ele é confortável. E em casa eu adoro trabalhar de short, quando eu tô sozinho, sem cliente. Porque meu estudo fica em casa, no escritório. Então, eu fico absolutamente tranquilo. Eu gostei. E ele foi barato. Não, mais ou menos. Ele foi R$39,00, eu acho. É da linha Apoe deles. É uma legal. Eu comprei essa camisetinha, que foi R$35,00. Ela está escrito... O que está escrito? Paradise of Tropical... Algumas coisas assim. Ai, está tratando. Deixa eu desligar. Desculpa, produção. Ó, ela é assim. Ela é uma estampa mais escura. Que eu gosto muito do que uma estampa com um fator preto, né? Ela é muito bonita. Tem umas araras, uns tucanos, assim. Achei ela muito linda. Bom, agora eu vou mostrar. Quem me conhece sabe que eu gosto de camisa estampada. Então, quando eu vejo uma estampa diferente... Só que eu nem imaginava achar na Riachuelo. Eu sempre compro na Zara e tal. Eu sempre acho umas estampas muito bacanas. E essa camisa aqui eu gostei pra caramba da estampa dela. Tipo, não que eu gostei, tipo, nossa... Mas é que é bem diferente. E ela foi, tipo, R$69,00. Eu estou acostumado a comprar camisa na Zara, que é para ser bem maior. E com estampas, assim, eu achei bem legal. Camisetas estampadas. Eu comprei essa saia. Que está sem preço agora. Acho que eu já tirei a etiqueta. Ela é assim. Achei legal para usar também na praia, na piscina, sei lá. Ela é estampadinha com uma camiseta branca, preta, sei lá. Achei mega fofa. Eu gostei muito da modelagem dela também. Ela é jeans, né? Ela é jeans. E é da linha Poole também deles. Acho que a linha Poole deles é uma nova lintança. É a mais legal, porque é bem jovem. É a mesma coisa da Renner com a Blue Steel. Que é uma linha bem legal também. E eu comprei mais uma camisa estampada. Mas é que, assim, quando eu acho camisa estampada, eu aproveito mesmo. E essa estampada não é... Você olhar só ela, assim, é meio chamativa. Mas eu gosto. Ah, dá para fazer até de noite. E a da linha Poole também. E ela foi... R$69,90. Você acha que se usa camisa, sabe o que eu falo? Quando você senta lá no domingo, é barato. Porque eu não tinha camisa, era R$200,00 e pouco. Comprei muitos sapatos. Eu comprei... Olha que legal. Eu comprei mais pela zoeira. Que é de abacaxi. É um... Alpai... Alpai gata. Eu nunca sei falar. Ele é de corda aqui, a solinha. E ele é de abacaxi. Ai, para usar no verão, num churrasco. É a coisa mais fofa. Não lembro o preço, mas acho que foi uns R$35,00. Já usei. É bem... É bem molinho, porque é de tecido, assim. Uns R$35,00. Vamos terminar o short primeiro. Esse foi um outro short. Só que ele é bem mais escuro também. Mas é aquele mesmo esquema do outro. Ah, esse é bem bonito. Esse é bonito. Esse foi... É tipo de cactel mesmo. É, acho que R$44,00. E ele é mais grosso que cactel. Ele tem fogo, tipo sunga, por dentro, sabe? Então acho que ele é mais para a piscina mesmo. Tinha uns biquinis lindos também. Eu não navei nenhum, mas tinha uns bem bonito. Comprei rasteirinhas. Comprei, igual, uma preta e uma azul. Custou... Peraí. O que eu vou achar? R$39,90. E eu achei bom, porque eu quase não tenho rasteirinha. E agora, para o verão, é muito bom, assim. Pretas e coloridinhas. Então eu comprei essas três. Se quiser, eu dou uma rasteira em você. Olha, eu tenho que comprar. Vou mostrar a peça mais barata que eu comprei. Eu gosto muito de comprar shorts de dormir. E eu tenho vários e várias cores e tal. E tipo, meu, R$7,00. Sério? Até outros. Se você me falasse, eu compraria para mim. Mano, é muito gostoso para dormir com isso daqui. É uma tranquila. Eu não gosto de shorts que me prendem e tal. Então eu tenho vários e várias cores. E esse aqui eu gostei bastante, porque os outros que eu comprei, estilou tanto. Eu vou mostrar essa sapatilha que custou R$39,90. E também está da Poo também, da R$H1,00. Sei lá. Ela é super confortável. Essas sapatilhas, normalmente, as mais baratas são as mais confortáveis. E aí eu comprei uma verde, porque eu não tenho nenhuma sapatilha verde. E eu gosto de sapatilhas coloridas. E tinha de outras cores também, mas não tinha o meu número. Então eu levei só a verde. Usarei muito. E acabou, né? E aí, minha última peça foi esse tênis que eu já usei ontem. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Por favor. Eu já usei ontem. E eu achei muito bacana também, porque ele é uma cor, tipo, azul cobalto. E ele tem uma modelagem... Azul cobalto. Nossa, falou bonito agora. A Colt lançou isso aqui como azul cobalto na época. Dois invernos. Então eu achei bem bonita a cor e tal. E o modelo dele é meio esporte. E gostoso pra trabalhar. Eu já não gosto de tênis, essas coisas, tipo Nike. Mas esse daqui fica meio estilo, né? E é mais confortável. Quanto ele foi? R$69,90 também. Eu achei muito barato esse tênis. Então eu achei que ontem a compra nossa foi muito forte. Roupa de verão e biquínis bonitos. Roupa de academia tinha bastante também, aqueles sortinhos. E o preço tava legal, a bonita qualidade também. Ah, eu comprei uma coisa muito legal. Esqueci. Eu ia esquecer de mostrar. Eu comprei uma necessaire. Eu não preciso de necessaires. Mas essa aqui eu achei muito fofa. Tá escrito Diva e a verde água com bolinhas. E tem uma boca. Achei linda. Não lembro o preço, mas foi tipo R$10,00. Alguma coisa assim. Amei. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da participação do Rô. Rô, atualize seu canal. Ele tem um canal. É verdade, gente. Vou deixar o meu baixo pra vocês. Ela vai esquecer de pôr o link. Rodou um corradinho. Não, eu vou pôr, eu vou pôr. Mas o ano que vem eu vou voltar com o canal. E aí ele precisa postar vídeos de... O que vocês acham de fotografia, de poses, de efeitos, de filtros de Instagram? De defeitos. De aplicativos, de filtros de fotos. É legal. Ah, de aplicativos de fotos como se é gravado pro Liberado. Ah, verdade. Sério? Duvido. Vamos ver. Então é isso. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.